Olá, amigos! Olá, Flaviana! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Episódios Diários, hoje no segundo capítulo do nosso livro Momentos de Renovação. Então, vamos ver o que de psicografia de Divaldo Franco, espíritos diversos que trazem mensagens maravilhosas para nós. Vamos ver o que diz o que é uma mensagem de Joana de Ângeles. Vamos ver o que ela nos diz nesse capítulo segundo, que se chama O Poema do Amor. Vamos ver, vamos ouvir, na verdade, vamos ver o que que ela nos fala. Conta-se que João Evangelista, o discípulo amado, quando já idoso e ao quebrado, vivendo na ilha de Pátimos, era conduzido pelos seus discípulos para participar das reuniões que faziam e pediam-lhe para que lhes narrasse os acontecimentos e comentários, as lições e os feitos de Jesus, que ele houveram testemunhado, o vidente extraordinário repetia. O que mais ficou impregnado na minha memória foi a sua recomendação. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tantas vezes o missionário testemunha do Cristo e seu seguidor repetiu o conceito que certo dia um jovem retrucou desgostado. Será que o senhor não tem nada de novo a dizer-nos? Já nos transmitiu tantas vezes este ensinamento que nos sentimos cansados dele. Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo redarguiu com bondade. Se amásseis, estaríes em condição de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes este enunciado, ainda não vos impregnastes dele, deixando que a irritação e o azedume que são o anti-amor se agasalhassem no vosso coração. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Joana de Antigas. Que linda história! Amei! E é bem assim mesmo, né? Às vezes eu vou preparar palestra, um tema, alguma coisa. Eu falo, gente, mas eu já falei sobre isso. Será que não vai ser repetitivo? E daí vem a questão, se fosse para ser repetitivo, nós não precisaríamos repetir, porque nós já teríamos aprendido. E quem mais precisa de aprender é quem está aqui também, à frente. E por isso que nós precisamos repetir. O aprendizado, ele vem através da repetição, e a gente tem que assimilar esse conhecimento. Quando uma criança está na escola, que ela vai começar a aprender a fazer as atividades, aprender a ler, aprender... Tudo são exercícios, onde ela vai repetindo cada uma das atividades, até que esse conhecimento se intronize, se internalize. E assim é com os ensinamentos. Assim é com esse ensinamento. Amai-vos uns aos outros. Aquilo que Jesus nos convidou. Lá, há mais de dois mil anos, e que a gente repete a cada dia, a cada semana. Para quê? Para que um dia a gente realmente consiga aprender. Já caminhamos, estamos na nossa melhor versão. Mas é um processo. O amor, quanto mais nós vamos expandindo, como nós vimos no episódio passado, mais nós vamos, né, adquirindo esse amor. E é preciso exercitar. Amai-vos uns aos outros, todos os dias. Lembrar desse convite de Jesus. Para que, daqui a algum tempo, nós possamos realmente vivenciar esse amor, na sua plenitude. Né, Cláudia? É, comentário maravilhoso, Flaviana. E só um pequeno complemento que me chamou bastante atenção nessa lição, que ele diz que, uma fala, né, de Francisco de Assis, a irritação de, não, de Francisco de Assis, não, de João Evangelista, desculpe. Ele fala que a irritação e o azedume são o anti-amor. E quantas vezes a gente se irrita, quantas vezes a gente fica azedo com o nosso próximo, né, somos impacientes, somos, respondemos de forma amarga, não compreendemos o nosso próximo, isso é o anti-amor. Então, nós reflexionemos quando estivermos irritados, quando estivermos azedos, quando estivermos descontando em outras pessoas, esse sentimento negativo, ele é o anti-amor. E Jesus nos convida exatamente ao contrário, ao amor. Então, pra nós reflexionarmos, principalmente nesses dias atuais que nos irritamos tão fácil, e que não compreendemos o nosso próximo, de forma como Jesus nos ensinou. É, acho que é isso, né? É isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto